É o ranking dos melhores cartões do país. Existe. Só que não significa que aquele ranking que está ali, ele vai abrangir todo mundo. Vocês sabem que não é assim. É a mesma coisa que hoje está rodando o Desenrola Brasil. 70% ali da população endividada com o nome sujo no SPC. Essas pessoas estão preocupadas em ter cartão de alta renda? De ter o número 1 do Brasil? Nesse momento não. Então, com certeza elas estão preocupadas em querer pagar as dívidas. Então, existem perfis e perfis de pessoas. Só que a estratégia, cada um tem que saber fazer a sua. Se você é um cliente que usa cartão em redes de supermercado só, não adianta querer ter um cartão Black. Porque a maioria dos cartões Black, pessoal, é voltado para viagens. Você não vai ver nenhum cartão Black. Eu não estou falando de Visa. Eu estou falando da Mastercard Black. Mastercard Black é Mastercard. Visa e Infinity. Tá? Só para não ficar confundindo Visa e Infinity com Black. Visa e Infinity não é Black. Visa e Infinity é Visa e Infinity. Black é Black. Por exemplo, uma pessoa que fica indo no supermercado e cinema, ela vai ter o cartão Black para quê? Cartão Black. Chip, cartão Black, tá? Seguro de viagem. Tratado de cheirinho. Seguro, perda e roubo de bagagem. Conexão aérea, perda. Perda de cartão internacional. Transfer. Urbano internacional. Conexão entre a perda do cartão e o câmbio, que seria o dinheiro no hotel para você. Serviço de medicina online internacional. Seguro de viagem. Seguro de aluguel de carro. Tudo é voltado para uma viagem. Então, cartão Black, não é cartão Black para ficar usando ele. Ah, meu Black. Tá, mas você usa o Black na onde? Ah, eu uso só aqui para... Cara, o que ele tem, o que ele proporciona... Por exemplo, eu não dou muito... Vocês sabem bem que eu não bato muito nesse cartão. Mas esse cartão aqui, por exemplo, ele é um ótimo cartão? Ele é um ótimo cartão. Que o que esse cartão faz, nenhum desses cartões fazem. Quem tem esse cartão é voltado para um nicho de altíssima renda. Esse cartão, ele faz o quê? Ele busca para você aqui nesse cartão, ele dá upgrade no quarto de hotel. Ele consegue para você, sabe o quê? Ele reserva para você o hotel e te leva um presente no hotel para você. Entendeu? Então, falar assim, ah, o Deu One não presta. Não presta para quem não pode ter. Porque R$4.000 de anuidade, não é qualquer um que vai pagar. Porque a anuidade desse cara aqui é R$4.000. E a anuidade desse cara aqui é R$10.000. Esse cartão, a anuidade dele é R$10.000. Cadê? Aqui, ó. R$10.000. Esse cartão presta? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. Altarrendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altarrenda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altarrenda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para mim não presta. Aqui, esse cartão presta? Para mim, Leandro, não. Porque o que ele tem que eu faria que me levaria a ter um cartão com 10 mil de anuidade? Priority PES ilimitado. Eu tenho. Está aqui. Priority PES ilimitado. Eu tenho. Eu não preciso pagar 10 mil para ter Priority PES. Porque a única coisa que esse cartão faz é te dar o Priority PES ilimitado para você, para o titular e sete convidados. Ele te dá acesso à sala Centurion. Salas Virgin e salas parceiras. Quantas vezes vocês viram eu viajar fora do Brasil e eu não consegui usar uma sala VIP que eu queria usar? Não existe essa possibilidade. Porque se eu quiser usar Delta, eu viajo. Se eu quiser usar as salas Virgin, eu uso. Se eu quiser usar o McExpress, eu uso. Se eu quiser usar as salas Priority, lá onde que, Dragon PES, eu uso. Se eu viajar de executiva com a Emirates, eu uso. Etiópia, eu uso. Suíns, eu uso. Então, ter um cartão desse que pontua menos que o Ducks, que pontua menos que o Aeternum, que pontua menos que o Autos do BB, para pagar uma anuidade de 10 mil reais, só se realmente eu estivesse rasgando o dinheiro e falar. O meu status, o meu orgulho chega a ter um cartão desse para pagar 10 mil de anuidade. Eu não vou dar nomes aqui, mas teve um influenciador digital, esses blogueirinhos, falou assim no Instagram dele. Olha o que ele falou. Por que será que não tem nenhum influenciador digital mostrando o seu cartão Centurion? E aí eu lhes pergunto. Manda ele mostrar o quanto ele viaja e o quanto ele ganha de benefício com esse cartão para pagar 10 mil de anuidade. 10 não, porque o dele é do americano, é 25 mil. Se fosse do Santander, é 10 mil. O dele é americano, é 25 mil. A não ser que é falso, porque ele faz um cartão falso de metal e pintou o cartão da América Express. O pessoal faz isso, né? Não sei se vocês sabem. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando o chip do cartão. Por exemplo, eu tiro o chip do meu América Express, coloco o chip num cartão preto igual esse, vou na sala VIP e uso como se fosse Centurion e não é. Até isso os bandidos fazem. Só para você ter ideia. Eles trocam o chip e colocam o chip num outro cartão de crédito. Estão fazendo isso nesses cartões de metal que tem hoje no mercado. Só para vocês saberem. Então, gente, eu estou falando isso para vocês porque muita gente acaba querendo poder ter um cartão bom, mas não faz uma reflexão daquele cartão que é bom para si. Por isso que eu estou falando salário para vocês, porque existe a possibilidade de você ter um cartão bom, de você poder conseguir, sim, um ótimo cartão de crédito, você poder ter um cartão que ele atenda às suas necessidades. Não tem problema algum. Desde que você saiba aonde você está pisando. Eu, por exemplo, eu sei meu limite. Eu sei onde eu posso chegar. Então, você vê, eu tinha o cartão Bonvoy e eu preferi cancelar ele porque eu falei, eu não vou ficar hospedando em Hotel Bonvoy para pagar uma anuidade de R$2.000. Eu não quero o cartão do Hilton, porque o Hilton, eu vou ter que pagar uma anuidade de R$3.000. Então, dependendo do cartão, eu não quero porque tem anuidade para pagar. E não tem acordo. E eu não vou usar todo ano, todo mês, aquele benefício. Então, eu falo isso para vocês, por quê? Porque a gente tem que fazer uma analogia daquilo que é bom para você. Então, eu falo isso para você.